Música Vivemos neste pequeno e precioso planeta chamado Terra e você deve saber que a água doce é um dos recursos mais valiosos que temos Existem muitos países que tem escassez maciça de água potável e as pessoas tem procurado constantemente por novas fontes dela Mais recentemente, uma solução poderia ter sido descoberta e ela fica no fundo do oceano Reservatórios de água doce no fundo do mar foram descobertos nos anos 70 Cientistas explorando o fundo do mar e examinando o que havia sob ele acidentalmente tropeçaram em bolsões que continham água com reduzida salinidade Não era exatamente a qualidade de potável mas o nível de sal era pelo menos metade do que o da água do mar acima dos bolsões Na época, porém, os pesquisadores pensavam nessa água mais como uma curiosidade Eles não sabiam o volume desses bolsões ou qual a extensão deles Mas as medições mostraram que eles não eram muito grandes O que resolveu a questão por mais de 40 anos Mas o interessante pelo assunto voltou a aumentar em 2015 Quando um grupo de cientistas chefiado pela geóloga marinha Chloe Gustafson decidiu medir um desses bolsões na costa dos Estados Unidos Usaram-se ondas eletromagnéticas para tentar descobrir exatamente quanta água doce poderia estar escondida sob o oceano Água salgada é melhor condutor de eletricidade do que água doce Então, o método deveria mostrar a diferença na resposta E o que se descobriu foi simplesmente surpreendente Acontece que os bolsões, que se pensavam ser coisas pequenas e isoladas Se estendiam por quilômetros e quilômetros no fundo do oceano E mais abaixo na costa leste dos Estados Unidos Os cientistas afirmam que o reservatório de água doce Tem cerca de 350 quilômetros de diâmetro Indo de Delaware, no sul dos Estados Unidos Até Massachusetts, no norte Além disso, a doutora Gustafson também observa que os resultados não são precisos As medidas eletromagnéticas não são precisas E podem não mostrar exatamente a profundidade da bacia subterrânea Então, aqui vem uma característica ainda mais surpreendente O reservatório pode ser ainda maior e mais profundo do que a pesquisa mostrou Mas mesmo agora, é quase tão grande quanto os maiores corpos de água doce em terra Que bolsão, hein? Mas isso não é tudo o que existe para a pesquisa Gustafson e seus colegas têm certeza de que o reservatório da costa do Atlântico Não é o único no mundo Outros podem e provavelmente existem Em diferentes partes do planeta Embora ainda não tenham sido encontrados Veja só Centenas de milhares de anos atrás Nosso planeta estava coberto de gelo Esse período ficou conhecido como a Era do Gelo O tempo passou E a temperatura subiu para um nível em que o gelo começou a derreter Quando isso aconteceu A água fresca, ou seu equivalente mais próximo Começou a escorrer por toda a parte Preenchendo cada rachadura e fissura que encontrava Os oceanos como os conhecemos Já existiam naquela época E muita dessa água também correu para eles Mas algumas correntes ficaram presas sob a crosta terrestre Certamente, sabemos sobre as fontes de água subterrânea há muito tempo Mas essa descoberta pode ser uma revolução em mais de uma maneira Por enquanto não há necessidade de aproveitar essas águas submarinas Mas se estivermos com falta de água potável Agora sabemos onde encontrá-la Também pode trazer um alívio muito necessário Para os países onde a água potável é o recurso mais precioso Como muitos lugares na África ou no Oriente Médio Como eu disse antes Os cientistas estão esperançosos de que reservatórios como o da costa dos Estados Unidos Possam ser encontrados em outros lugares também E se um deles existir sob as águas costeiras da África, por exemplo Pode ser a salvação para milhões de pessoas Mas antes de aumentarmos nossas esperanças Não esqueçamos que essa fonte submarina Não é inteiramente potável como a definimos A qualidade de potável Significa que o nível de sal ou salinidade Não deve ultrapassar uma parte por mil Medições no reservatório subterrâneo, no entanto Mostram que, enquanto mais perto da costa a água seja quase doce Cerca de 3 partes por mil Mais abaixo, no fundo do oceano Ela se torna mais e mais salgada Atingindo 15 partes por mil Ela possui, então, uma salinidade duas vezes mais baixa que a água do oceano Então vale a pena explorar Mas, se não podemos bebê-la Como poderemos usá-la? E nós devemos? Bem, não se esqueça de que estamos vivendo na era da tecnologia E de várias descobertas científicas A ciência já encontrou uma maneira de lidar com o problema da salinidade na água Existem unidades para dessalinização em todo o mundo Que já estão operando E usamos ativamente os resultados de seu trabalho Elas fazem água doce a partir da água do mar, por enquanto Tirando o sal fora e tornando-a potável A maior parte delas fica na Arábia Saudita O país tem pouca da preciosa água doce Mas tem muitos recursos naturais para abastecer sua usina De modo que ela produz cerca de um quinto de toda a água do mundo O problema com as usinas de dessalinização É que elas criam muitas questões ambientais Elas exigem enormes quantidades de energia Que muitas obtêm de combustíveis fósseis E como você sabe, esse combustível não é renovável E é prejudicial ao meio ambiente Mas isso não é tudo Tudo tem um preço E o sal da água do mar que está sendo dessalinizada Deve ir para algum lugar De fato, de cada 3,8 milhões de litros de água do mar Apenas metade se torna água doce O suficiente para os humanos beberem O resto vai para o lixo Repleto de tanto sal que nada pode viver ali E a água não pode ser ingerida Toda essa água residual é então despejada de volta nos oceanos Lentamente Mas aumentando continuamente sua salinidade Considerando que existem mais de 20 mil usinas de dessalinização no mundo hoje Você pode imaginar o dano que elas causam à ecosfera do oceano Pesquisas ecológicas mostram que a dessalinização da água do mar Já pode ter causado a extinção de alguma flora e fauna subaquáticas E há mais por vir se não tomarmos cuidado com o que fazemos Além disso, há também a questão dos gases de efeito estufa que as plantas emitem O Dr. Michael Kiporsky, do Instituto Wheeler Water da Universidade da Califórnia em Berkeley Diz que nossas ações podem criar uma espécie de círculo vicioso Se continuarmos usando usinas para a dessalinização como elas são hoje Elas criarão mais efeito estufa, aquecendo o nosso planeta E à medida que o clima esquenta, precisamos de mais água doce E portanto, mais água do mar dessalinizada Viu só? É por isso que é tão importante que tenhamos encontrado uma fonte de água doce no subsolo Na verdade, seu valor não pode ser superestimado Se temos enormes reservatórios inexplorados de água quase potável Não precisamos processar tanta água do mar Além disso, muitos países, incluindo os Estados Unidos Dependem de outros reservatórios de água subterrânea Como o Grande Aquífero Ogalala Que alimenta oito estados dos Estados Unidos Aposto que você pode imaginar o que a descoberta de um novo corpo de água Com um tamanho semelhante, significa para o país E finalmente, há mais uma coisa a se dizer sobre essa nova fonte de água doce Como eu disse anteriormente, ela surgiu por causa do derretimento do gelo Depois que a Era do Gelo terminou Mas pesquisas recentes sugerem que essas águas submarinas Também sejam alimentadas por fontes terrestres Rios, córregos e chuvas O que isso significa é que o reservatório tem crescido constantemente desde a Era do Gelo E continua aumentando agora mesmo Enquanto você assiste a este vídeo Para a humanidade, tal descoberta significa muitas coisas E talvez a melhor delas seja uma nova esperança de sobrevivência Eu já mencionei que a dessalinização requer muita energia E gera toneladas de resíduos E é natural que isso também custe muito A água doce submarina também precisa ser dessalinizada Mas os custos seriam muito menores Produziria menos efluentes salgados E exigiria muito menos energia Acho que não preciso dizer que seria um grande alívio para o nosso planeta Quanto às águas subterrâneas em áreas rasas sob o leito do mar Ela já é doce como é Ela só se torna salina e intragável Quando vai mais longe no mar Então, se alguma vez extrairmos água das áreas próximas à costa Não será necessária nenhuma dessalinização Traduzindo isso, temos um enorme recipiente de água potável Logo abaixo dos nossos pés Bem, se devemos molhá-los na praia É isso Enquanto isso, vale a pena mencionar que o reservatório do Atlântico Não precisa ser bombeado para a água A costa leste dos Estados Unidos tem muita água doce por si Mas a pesquisa continua E os cientistas estão certos de que encontrarão outros reservatórios como este Pesquisadores australianos, por exemplo Já expressaram a esperança de que haja outra bolsa de água Em algum lugar ao redor de seu continente também Isso ajudaria muito o país Que consiste principalmente de desertos áridos Então, o que você acha? Vale a pena começar a explorar a nova fonte de água agora? Ou segurá-la para dias sem chuva? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários Ei, se você aprendeu algo novo hoje Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos Mas ainda não vá beber H2O Temos mais de 2 mil vídeos legais para você conferir É só escolher um dos vídeos na telinha O da direita ou da esquerda E seguir a diversão Fique no lado incrível da vida Fique no lado incrível da vida